Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, vocês vão assistir agora um vídeo de Ark Extinction, o novo DLC de Ark, começamos uma série, eu vou postar todo dia vídeos às 4 horas da tarde de Ark e eles são gravados durante as lives no Facebook, vamos ter aí uma nova série de Ark como já fazemos por muitos anos, fique aí então com o episódio dessa série Ark Extinction, o novo DLC. Então vamos construir os robôs, mas Sam, me explica aqui, o que eu tenho que comprar aqui nos engrevas. Não, não precisa, essa aqui já tem blueprint, não, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Eu tenho que comprar tech, não está desbloqueado? S Plus Tech Replicator. Tech Replicator, aqui faz tudo depois. Tech Replicator? S Plus Tech Replicator, achei. E tudo que vai S Plus, Tech Gateway, essas coisas aí. Como é que é? Vai comprando S Tech Door Frame Rate, essas coisas aí, tudo que é Tech aí, velho. Tudo que é S mais Tech pra comprar? S Tech Wall Foundation, tudo? Uhum. S Tech Sealing, Window Frame, Hot Frame. Rampa. Tá, aprendi tudo, e agora? Não, é pra gente usar depois pra fazer o grandão, mas vem comigo, vem comigo. Ó, vem cá, por aqui. Cadê? É controlo no chão que vai correndo no chão. Aqui, ó. O que é isso? Ah, não, eu creio que não é por causa dessa merda, cara. Tá dormindo aí, cara. Cada vez que eu abro essa porcaria, velho. É pra pegar esse negócio aqui? Abre aí o que precisa. Não, vem o que precisa. Precisa de cristal, elemento dust, eletrônico e metal fundido. Tá mole. Mas isso aqui é o que, exatamente, isso aqui é? Mas pra fazer o... Pra fazer o... Como que chama? A arma que tá aqui, scout arma. Não, não. Não, não. É o do lado? É... Assembleia de Enforcer. Isso, o Enforcer. É, precisa de cristal, elemento dust, metal fundido, petróleo e polímero. Acho que a gente tem tudo. Então pega lá e faz uma, cara. Faz uma, duas, três, três, você vê. Três? Ah, cada uma, né? Ah, você monta nele? Sim. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. É isso aqui, precisa. Element dust. Tá, eu preciso de óleo, preciso de polímero, preciso de metal. Cadê o metal? Vamos ver. Ah, não consigo mexer. Ah! Calma aí. Cadê você, machista? Machista? Pô, machista de dead de novo. Tá mudo de novo, cara. Você tá aí, Sam? Eu tô aqui. Cara, eu peguei um ovo de... Da... 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 Da polímero de creme lá, da... Coruja. Ovo? É. Ela botou o ovo aí. Vou dropar uns itens aqui inúteis. Cara, mas Sam, por que que tu tá crashando direto? Não sei, cara. Tô que reiniciar o PC, sei lá. Tá, deixa eu ir lá agora. Caramba, eu não posso mexer ainda, cara. Eu não preciso de 500 desse troco pra fazer um. 500 de quê? Do... Do... Como é que é o nome? Element Dust. Mas o Element Dust a gente pega com os bichos lá. Não, não. O problema é que não dá pra carregar. Ah, tem milhões de elementos desses lá. Precisa de quanto? Deixa eu ver. Vamos lá mexer aqui, ó. Precisa de... Ué. Precisa de 500 pra fazer um. Vamos lá. Ué, o que tá faltando? Ué, cristal. A gente tem cristal? Tem. O nosso mito tá cheio. Beleza. Nossa, dropei muita coisa aqui. Ó, Maxis, onde tá você, meu filho? Zero sumiu, Maxis. Foi comprar cigarro. É, os caras... É, foi comprar cigarro. Sobram os raízes aí, cara. Do ar. Exatamente. Os raízes do ar. Calma, moleque. Não, esse titan aqui do lado, imagina ter todos. São quantos? Três, né? Uhum. Vai entupir o negócio aí. Não. Isso é loucura isso aqui. Bom, vou botar agora o cristal. Ó, já dá pra fazer um. Aí vai faltar só elementos de dust. Os bagulhos são baratos de fazer. Ó, fiz aqui. E agora? Fez? Fez. Pegar, botar no... Na mão e dropa. E ativa. Vamos lá. Eita! Caraca, que irado. Ô, ele veio azul, inclusive. Caraca, maneiríssimo, hein? E Dutton pegou o Tracer. Sabe o que parece? Parece um Wyrling. Como é que Dutton pegou ele? Botar um esquerdo. Mira aí. Caraca, que irado esse bicho, irmão. Se tu upa ele muito, ele vai dar 5 TP seguido. Ele tem uma barra diferenciada. De energia, né? Não, é. Ele tem uma barra... Mas... Diferente. Caramba, que foda esse bicho aqui, hein? E ele veio azul, cara. Ele não serve pra farmar nada, né? Ele farma bicho mesmo. Como assim farma bicho? Pra matar bicho, ele farma um. Caraca, maneiríssimo esse bicho, hein? Dá pra fazer todos esses robôs aí aqui? Dá. Não, cara, a gente tem que ter uma área só com esses bichos, ó? Minizord. Minizord não dá. Dá pra ter que fazer aquela... Tec... Plus, uma coisa. Entendi. Aí eu vou fazer mais alguns, ó. Que isso, o bicho teleportou pra aqui dentro, cara. Que loucura é essa? Mas eu apertei o T pra ele não... Teleportou dentro da casa? Ele veio dentro da casa e agora eu não sei como é que sai. Caramba, cara. O bicho... Ele entrou dentro da casa? Ele entrou na casa e vai atrás de mim. Que loucura isso aqui, cara. Entra nele e até a TP em mim. Não, não, eu... Eu acho que eu conseguia. Ah, o bicho é maneiro, hein? Caraca, é muito maneiro. Meu Deus. Deixa eu fazer uns irmãos pra ele. Como é que ele passou? Ah, já passou de nível. A gente upa o que nele? É energia. Essa energia é o que? Caraca, pra mim tudo tá bugado. Tá fora dele. Eu vou fazer mais um. Tem que botar dust nele, hein? Ah, é? Tá, eu botei pra fazer mais dois. Acho que três tá bom, né? Será que tem que eu vou pintar ele, velho? Ah, é o preto é meu. Ele vem de várias cores, né? Pronto, preto é meu. Aí, ó. Não veio vermelho, não? Esse é meio amarelado, assim. O T que manda seguir ou é o T, né? Oi? O T... É o T que manda seguir, né? Mas tem que botar elementos de dust dentro deles? Uhum. Quantos? Ah, bota uns 200. Podemos sair com ele e farmar os... Esses bichos aí. Farmar o que, gente? Esse elemento dust. Aí já aproveita e upa ele. Caraca, é muito mania esse bicho, meu Deus. Ele parece um alien do filme do Alien, sabe? Sim, sim. Só que... Alien escala, né? Sabe o que ele escala? Ah, é? Aham. Belão. Eita porra. Deixa eu lá pra fora. Caraca, ele vai ficar quanto tempo desmaiando assim? Quem? Adrapolene? Aham. Tá com o torpão ainda, né? Não, beleza. Mas escala como? Deixa eu ver. Tu olha a mira com o botão direito. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué, ó. Ah, não foi. Ah, foi agora. Caraca, maneiríssimo. Então, mas vem cá. O ar que é invasor alienígena, cara? Que rolou na terra, é o quê? E aí, tu vai entender depois, né? Sério? No final desse, explica alguma coisa? Tu vai querer spoiler, né? Não, não quero spoiler, não quero spoiler. Só quero saber. Vai falar? Vai, vai. Caraca, é muito irado isso aqui. Ah, mas essa é tecnologia humana, que é esses aqui. Aham. O enforcer. O drone lá. Toda tecnologia humana. Do futuro. Ah, ele não toma dano de queda, né? Olha, mas bicho legal, hein, cara? Maneiro demais. Nossa. Maneiro demais esse bicho aqui. Bom, muito bem. Então, vamos começar a fazer o nosso estufo, então, Sam. Estufo. É, e aí a gente faz o quê? É ferro embaixo e... E... Cadê o ovo da... Ovo da coruja? Tá aqui, eu botei no smith. Por quê? Tá lá embaixo. Snow Owl Egg. Ah, parecido com águia. Delicioso. Ah, o filha da puta comeu ovo, cara. É uma rombaça. É uma desgraçada. Comeu o ovo da drapolene, cara. Caraca, é muito babaca, cara. Na moral. Comeu o ovo de novo, cara. Que coisa absurda, irmão. Que coisa absurda. Tô de olho em você, Sam. Tô de olho. Tô de olho, tô de olho. É Greenhouse, né? Tô do Greenhouse. Green... Hã? Greenhouse. Deixa eu ver aqui, Greenhouse. Vamos estudar as coisas do Greenhouse. Vamos estudar aqui também. Ah, tem vários joguinhos. Mas não tem foundation, né? O chão a gente tem que fazer alguma coisa, né? É, foundation nem é normal mesmo. Não. Foundation... Mas qual foundation? Normal de pedra. Qualquer foundation funciona. Não, não, não. Acho que é de metal que vai ficar maneiro com isso aqui, pô. Tá. Tem que aprender a fazer Greenhouse. Porque pra domar certos bichos, precisa dos negócios, né? Sim. S plus. Metal foundation. Então, acho que a gente precisava do zero pra fazer o telhado disso. Porque da outra vez que a gente fez a Greenhouse, ela ficou toda quadrada. Eu queria uma Greenhouse e Greenhouse vinha. Encanação, encanação também. Hã? Os canos. Pra estudar os canos aí, hein? Ah, é. Irrigação. Pipe. É pipe? É. Metal pipe. Tá tudo aqui. Water reservoir pra quê? A gente vai pegar da fonte aqui do lado. Será? Vai precisar? Não precisa, né? Beleza. Fiz os metal pipe tudo aqui, ó. Então, a gente pode fazer do lado da casa aqui, perto dessa... Trazer água dali, cara, ó. Então, a gente pode fazer perto aqui da fonte. Na frente da fonte. É. Vou fazer... Eu vou fazer a foundation de metal e tal, tá? Cimento, metal e... Metal tem um monte aqui. Cimento deve ter também um monte. Tem. Tem glass foundation também? Tem glass foundation? Tem. Ela é interessantíssima. Onde, cara? Eu não ouvi glass. Na verdade, parece muito parecido com o... Ah, é verdade. Essa glass foundation, cara, ela... Ela é legalzinha, mas meio que... Ela é boa, ela é boa. Mas o... Qual é a diferença? Pode de metal, assim? Vou fazer... Cadê glass foundation? Aqui, glass foundation. Aqui, glass foundation. Faz onde? S plus metal foundation. Can only be crafted S plus crafting station. Tem que fazer crafting station. Crafting station. Ué, não é isso aqui não? Crafting station? Não. Pô. Ah, as paradas tufas dá pra fazer aqui. O jogo vai fazer algumas coisas. Fazer a porta. Ah, cadê? Isso aqui é a parede. Vou fazer um monte. Pô, precisa de mais o quê? Cadê crafting station, cara? O que é auto-crafter? Ah, cimento. Ah! Acabou pedra pra fazer cimento ali. Eu vou botar uma pedra pra fazer. Mas tem muito de cimento, cara. Ah! Tem um monte de cimento. Por que que não tá aparecendo pra mim em crafting station? Achei. Por que que não tá aparecendo? Não sei. Pesquisando, eu não tava aparecendo aí. Fiquei procurando um manual mesmo. Ride, metal, stone. Tem pedra aqui, ó. Fazer umas paradas giga. Vou pegar pedra aqui. Tá fazendo fundeste normal? Não. Eu não tô fazendo fundeste ainda não. É, mas não faz não. Vou fazer de vidro, hein. Tá. Eu tô fazendo de... É... Caraca. Fazer as paredes e tal. Cara, não temos pedra, hein. Eu tô trazendo, trazendo. Eu tô... Eu vou botar no grinder aqui pra fazer mais cimento. Nossa, tu gastou mil? Mil o quê? Mil cimento que tava aí, pronto? Foi, pô. Quê? É, fazer o... O bagulho precisa de cimento. Mas eu tô mandando fazer aqui, ó. Vou botar umas pedras ali. A Xena tá aqui do lado, ó. Ai, que... Uma fogada no canto aqui. Sumiu. Bom. Cadê a madeira, meu Deus? Cadê as fundeste? Eu quero gastar tudo, cara. O quê? Eu tenho que fazer uma... Uma crafting station, cara. Aí eu tô precisando dos recursos aqui. Não tem madeira? Não. Eita. Deixa eu olhar aqui, peraí. Ah, não. Tem 800 madeiras aqui. Vou botar nas redes. Já peguei, já peguei. Pegou? Vou botar nas redes, anyway. Qual é o bicho que pega madeira? Estego pega. Ah, é? Bater na árvore, ele pega. Deixa eu ver aqui. Um quilo pega. Pronto, eu já fiz a crafting station. Vamos não pegar muito, não. Tá. É. Ah, é pra fazer foundation, né? Foundation, foundation. Precisa de cimento, cristal e metal. Tá, então eu já vou precisar de mais pedra. O banquilo é pra pegar metal, né? Banquilo pega... É? Sim. Tá, aqui tem uns fogos de metal aqui do lado. Eu vou catar pra pegar um montão. Não consigo bater naqueles lá, cara. Tu consegue? Como? Tu consegue bater neles? Nos metais? Nesse metal aí, é. Ah, não sei. Não tem que ter? Deixa eu ver. Nossa, DJ. Tá até 1.500 cimento aqui, velho. O que que tem? Precisa de mais, cara. Tem 1.500. Precisa de milhões. É, eu vou pegar mais pedra, então. Tô aqui com aquilo pegando metal. Por que que tá meio pesado assim? Ah, tem que pegar os metais que tão na fornalha também, né? Essa é aquela fornalha que é pequena, mas é braba? Sim. Cara, por que que eu não tô conseguindo bater aqui, ó? Ih, tá bugando essa pedra de metal, hein? Porque eu tô atravessando ela. Falei. Falei que essa aí tava bugada. E o cristal aqui também, do lado da barra. Tá bugado. Caramba. Caraca, o... Como é que é o nome desse bicho metal, hein? O Enforcer? É. Tem força, então, no caso. Tem ali um... Ah, não. Tô preso aqui no meio. Tá pegando metal, é? Eu tô tentando. Focando na pedra, então. Caraca, o Manquilo parou. Acho que ele vai dar uma cagada. Se ele soubesse usar o bolinho, cara. O bolinho carrega pra caramba, velho. Cara, o Manquilo simplesmente parou. Oi? Agora ele voltou a andar. Acho que ele foi... Ele cagou. Quem? O Enforcer, caga? Não, eu não aquilo. Acho que era Enforcer, mas não é, cara. O cara não usa energia. Aham. Vamos lá. Trabalhador. Ah, é bugado também. Essa pedra de metal do... Tem duas aqui, vai de casa, bugado. É, depois do update, caralho. Cagaram tudo. Caramba. Mano, aquilo tá pesado. Pera aí. Quantas foundations no DJ? Sei lá, cara. Faz um monte. Vou até procurar fazer 20. Tá, 20 é um bom começo. Onde que eu vi metal? Metal tava na treta. Na treta tinha bastante metal. Vou lá. Tinha pedra d'água aqui também. Olha, tipo, aquele metal puro mesmo. A gente precisa de muito metal? Não, não. Aqui a gente tá gastando bastante. Aí eu vou pegar um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê essa crafting station? É isso aqui? É a redonda. Aham. Já achei aqui. Ele tem seis bagulho aqui, mas precisa de mais. Ah, tá fazendo. Tá, deixa eu ver aqui. Eu já vou pegar pra... Começar por... É S+, né? Então se der ruim, pode ajeitar. Uhum. Tá. Caralho. A gente tá no território meio... Acho que eu vou fazer aqui, cara. Vou fazer aqui. Acho que vai ficar legal. Caraca, maneiro ver o fundo, né? Uhum. Mas dá pra desativar. Como assim desativar? Change Transparency. Uhum. O que que é? Pô, eu acho que fica mais maneiro ainda o Paco, hein? Eu também acho. Pô, mas aí tem que mexer uma por uma, é isso? Aham. Tem modelo? Caralho, maneiro. Ó, tu vai ter que me ajudar, cara. Por quê? Tô pesadão. Ah não, vou dar tempo em você mesmo. Tá dizendo que você fica em casa? Eu tô... É assim. Uhum. Ah, onde que tu tava, cara? Onde que tu tava, cara? Eu tô aqui em casa, cara. Ah, não, tu não tava dentro de casa. Ah, não, dentro de casa não. Aqui, ajuda. Tem um metalzinho aí. Cadê? Tá na água. Pega a desgraça. Eita, cinco mil. Tá bom. Peguei pedra também. Botar... Bota o metal na fornalha, né? Uhum. O fornalha tá trabalhando, hein? Ah, outra, outra. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Qual? Ah, essa é melhor? É bolada essa aí. Beleza. Pegar mais foundation aqui. Cara, onde é que... Cara, onde é que tá a... Foundation de... Ah, acho que eu não aprendi a fazer a foundation de vidro. Agora tu quer fazer mais? Com certeza. Bora. Ah, não. É o aprendicinho. Como é que faz? Ué. Caraca. Botar o metal. Ih, o Drapoleno morreu! Que, 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 que. Morreu por quê? Acordou, morreu, cara? É. Nossa. Acordou, morreu direto, cara. Ué, eu tenho essa... Tava sem comida, mas tava sem carne, hein? Drapoleno. Pô, mas... Ele morreu de fome, cara. Precisa de metal. Eita, tô subindo a vida ou não tá subindo? Ah, subiu agora. Botar aqui. Ah, tá aqui. É, eu vou ter que buscar mais metal, hein? Mais? Já bom, não tem mais? Só aquele que tá cozinhando aí pra fazer outra fornalha e fazer já mais, cara. Duas fornalhas trabalhando. Caraca, ficou irado esse negócio de vidro aqui, o opaco. Aí, na verdade, tem duas corujas na caverna do deserto que a gente abandona. Ah, é? Vamos lá. Terminou de botar a foundation. Nossa, aqui é muito, muito metal, de metal mesmo, cara. Puro. Uma região bem complicada ali. Como assim? Sabe aquela? Perto da treta, muito do lado da treta. Ah, e aí? Tem um monte de metal. Ué, vamos lá pegar, então. Eu vou com tio. Só terminar de botar foundation aqui e botar as paredes pra ver como é que vai ficar. Vou botar aqui, metal. Vou chamar ali de metal, TP. Oh, vamos botar TP? Uhum. Beleza. Beleza. Eita. Eu tenho uma errada. Caramba, deu quase certinho, mano.